Guerras e rumores de guerras. Pois é, meus amigos, o mundo continua se aprofundando nessa questão. Pra mim, cada vez mais os sinais se apresentam completamente. E pra você? Comenta aí. No vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho, trazer a informação pra vocês sobre o que aconteceu neste fim de semana no Irã. E algumas acusações colocam ali a suspeita de que Israel possa estar envolvido. Eu vou te falar no final desse vídeo por que, se Israel estiver realmente envolvido em ataques que aconteceram dentro do Irã, o porquê isto teria acontecido. Por que Israel estaria envolvido? Vamos entender durante esse vídeo aqui. Peço a você que dê o seu like. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, você se inscreva, gente, que é muito importante. E compartilha bastante. No nosso Facebook aí, clica pra seguir a página, tá certo? Então, neste fim de semana, dentro do Irã, ocorreram muitos ataques. E neste vídeo você vai entender completamente o que é que aconteceu. Só um recado rápido aqui pra você que tá me ouvindo aqui no canal Questiones. Com certeza você ficou sabendo aí sobre a dívida gigantesca de bilhões da americanas. Não ficou sabendo, gente? O Brasil tá sabendo. Talvez o que você não saiba ainda, gente, sabe o que que é? É que americanas têm cerca de 44 mil funcionários ativos. Isso mesmo. Pois é. Bom, aí eu te pergunto. Se colaboradores de uma grande empresa correm o risco de perder seus empregos de uma hora pra outra, quanto mais eu, quanto mais você, certo? Diante disso, eu quero te apresentar uma oportunidade pra colocar de 5 a 10 mil reais por mês no seu bolso com um dos 7 negócios altamente lucrativos pro mercado de 2023. Bom, como eu mencionei, você viu o que aconteceu com as americanas, certo? Independente de qual empresa você trabalha, você pode correr o risco de perder o seu emprego a qualquer momento. Ainda mais durante esse desgoverno que está agora aí. Então, nada melhor do que começar a ter o seu próprio negócio trabalhando de casa, na sua liberdade e podendo colocar no seu bolso todos os meses, 3 vezes mais do que você ganha hoje. Renato, como é que eu posso fazer isso? Bom, pra você ter acesso a esses 7 negócios que eu já faço parte, clica no link aqui na descrição, que você terá a chance de ter o acesso ao mesmo treinamento ao vivo e gratuito que eu participei do meu grande amigo e mentor desses negócios, Thiago Gomes. Link aqui na descrição, no Facebook, primeiro link no comentário. Fechou, gente? Bom, o que eu vou te contar agora. O que aconteceu nesse fim de semana? Israel pode sim estar por trás de um ataque noturno de drones a uma fábrica militar do Irã. Quem disse isso foi uma autoridade dos Estados Unidos. O Irã alegou ter interceptado drones que atingiram o alvo da indústria militar perto da cidade central de Isfahan e disse que não houve vítimas ou danos graves. A extensão dos danos não pode ser determinada de forma independente. A mídia estatal iraniana divulgou imagens mostrando um flash no céu e veículos de emergência no local. Bom, um porta-voz do exército israelense se recusou a comentar. Bom, Israel disse há muito tempo que está disposto a atacar alvos iranianos se a diplomacia falhar em conter os programas nucleares ou de mísseis de Teherã, mas tem uma política de não comentar sobre incidentes específicos. O porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Patrick Ryder, disse que nenhuma força militar dos Estados Unidos esteve envolvida nesses ataques no Irã, mas se recusou a fazer comentário, gente. Bom, e aí o que acontece? O fato de as autoridades americanas apontarem para um papel israelense no ataque foi relatado pela primeira vez no jornal Wall Street Journal, citando várias frontes não identificadas. Uma autoridade dos Estados Unidos, falando sobre condição de anonimato, disse a Reuters que parecia que Israel estava envolvido. Vários outros funcionários dos Estados Unidos se recusaram a comentar, além de dizer que Washington não desempenhou nenhum papel. Bom, Teherã não atribuiu formalmente a culpa para ninguém ainda, tá certo? O ministro das Relações Exteriores, o Hossein, chamou o ataque de covarde, com o objetivo de criar insegurança no Irã. Mas a TV estatal transmitiu comentários de um legislador chamado Mirzaí, é um nome complicado, dizendo que havia forte especulação de que Israel estava por trás disso. Bom, esse ataque correu em meio à tensão entre o Irã e o Ocidente sobre a atividade nuclear de Teherã e seu fornecimento de armas, incluindo drones suicidas de longo alcance para a guerra da Rússia na Ucrânia, bem como meses de manifestações antigovernamentais em casa, dentro do Irã. Bom, pessoal, por que Israel faria algo assim? Muitos devem estar se perguntando, pô, Israel é cruel? Por que eles podem ter atacado assim? Bom, existem informações de que o Azerbaijão teria participado disso. Hoje, o Azerbaijão já mandou evacuar a embaixada deles no Irã. O Irã vem perseguindo a construção de uma arma nuclear já há um bom tempo. Eles têm enriquecido o urânio já também há um bom tempo. E a forma com que eles têm enriquecido, ela já dá sim para construir uma arma nuclear. Vários ataques que ocorreram contra o território do Irã neste fim de semana visaram as instalações militares e, segundo fontes, visaram também instalações onde estariam desenvolvendo, possivelmente, esse programa nuclear. Israel já fez outros ataques contra o Irã, mas não dessa forma, com drones chegando no território. Foi mais com ataques hackers para tentar sabotar e destruir o programa nuclear do Irã. Renato, mas por que destruir o programa nuclear do Irã? Bom, o Irã hoje tem uma ditadura, uma ditadura teocrática dos ayatollahs ali, eu sempre falo assim, e é por isso que o povo vem se manifestando de forma forte ali há muitos dias. Vários do povo já perderam a vida por se manifestarem, por pedir liberdade. O povo não concorda com essa política do Irã de querer destruir Estados Unidos, querer destruir Israel, porque a busca deles por arma nuclear é visando isso, quero destruir Israel, é o sonho dos caras. Mas é do povo? Não, é ali desses caras que estão no poder, tá certo? Então, o que Israel vem buscando fazer é o quê? É antecipar isso, não permitir que eles possuam uma arma nuclear, então é uma defesa, tá certo? E muito do que acontece dentro de Israel, que às vezes você ouve notícia, né? Ah, um cara lá, por exemplo, em Jerusalém matou israelenses, ou no norte, outros lugares de Israel, né? Acontece uma atentada aqui, outra ali. São pessoas, né, terroristas ali. Muitos desses caras, pessoal, são financiados pelo próprio Irã, que joga dinheiro ali nos grupos que estão na Palestina, porque o povo em si da Palestina, o povão, também não compactua com essas coisas, só querem uma vida normal. Tanto é que muitos deles, grande parte, trabalham dentro do território de Israel. Israel fornece água, fornece alimento, fornece energia, né, pra lá, pra Palestina. Então, esses grupos financiados pelo Irã, então, ele consegue causar vários tipos de problema ali na região, dentro e fora do seu território, até mesmo na Síria. Vira e mexe, Israel ataca ali o território da Síria, por quê? Por causa justamente desses grupos que estão ali visando atacar Israel. Tá certo, gente? Então, o que aconteceu nesse fim de semana, esse aqui é um resumo pra você entender, né, o que que vem acontecendo. E se o Irã, e vai continuar, né, com essa busca por arma nuclear, infelizmente, em um futuro, talvez alguns anos, aí, nós veremos uma grande guerra, infelizmente, entre Israel e Irã. A não ser que o Irã acabe ali tendo uma mudança de regime, né? Se o povo conseguir, é muito difícil, porque o negócio ali tá muito dominado há muito tempo, né? Se eu não me engano, foi em 1979, que teve essa revolução aí, e essa tomada de poder, aí instalou esse regime dos Ayatollahs, e ali o povo tá muito tempo sob esse regime, e precisa reagir, né? Pra poder, só que tudo tem um preço, e o preço é caríssimo nesse caso, são muitas vidas que já foram perdidas, né? Não só agora, no que tá acontecendo, mas também há muito tempo aí, de outras vezes, tá certo, gente? Então, é basicamente o que tá acontecendo por lá. Mais novidades eu trago aqui pra vocês, mais novidades sobre Israel, Oriente Médio, vamos falar aí sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia também, né? Lembrando que agora o desgoverno que tá aí, também cortou o fornecimento de algumas munições que o Brasil ia mandar lá pra Ucrânia, já cortou, né? Então, vamos falar também sobre isso em outros vídeos, tá certo? Bom, gente, já deixa aquele like, então, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Eu iniciei o vídeo falando sobre o quê? Guerras e rumores de guerras. Nós estamos vendo isso acontecer cada vez mais, né? Guerras e rumores de guerras por todo o mundo, infelizmente, essa questão da guerra da Rússia na Ucrânia, infelizmente, não tem aí uma busca pela paz, né? Nós estamos vendo se aprofundar, e agora já um envolvimento mais ainda direto do Ocidente, o que coloca em rota de colisão, e isso é perigosíssimo. Mas é assunto pra um próximo vídeo, tá certo? Um forte abraço, e Deus abençoe. Quer ter aquela aula gratuita pra você saber como ter agora um negócio na internet, pessoal? Vamos precisar, viu? Primeiro link na descrição, no Facebook e no primeiro comentário. Que Deus abençoe, um forte abraço, e até o próximo vídeo. Vivemos tempos sombrios. Os inimigos da verdade tentam sufocá-la de todas as formas possíveis. Nós somos os guardiões da verdade. Nós somos a geração que mudará o Brasil. Com Deus à frente, não há o que temer. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho